E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre economia. Então deixa aí a sua clicada em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Eu vou falar hoje sobre o livro Capitalismo e Liberdade do economista Milton Friedman. O Milton Friedman é um dos maiores economistas do século XX e é provavelmente o principal pensador da linha econômica chamada de neoliberalismo. O Milton Friedman é bastante conhecido por defender a menor participação do Estado na sociedade. Essa ideia dele de um Estado mínimo, um Estado que perfira o mínimo possível na sociedade, nasce de uma concepção dele sobre a liberdade dos indivíduos. Ele coloca que a liberdade é o bem supremo das pessoas e que o maior inimigo dessa liberdade é o próprio Estado. A gente tem que pensar sempre que o Milton Friedman viveu numa época em que ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial e na época da Guerra Fria. Foram épocas em que ao longo de todo o mundo houve ditaduras dos mais diversos tipos. Então pensar a liberdade do ser humano frente a um Estado totalitário é algo que estava extremamente presente dentro do pensamento dele. Então o Milton Friedman vai considerar que os indivíduos são livres, eles têm liberdade de escolha, liberdade de tomar as suas decisões, arcar com as consequências das suas escolhas e que o Estado não tem absolutamente nada a ver com isso. Se uma pessoa quiser comer uma maionese de procedência duvidosa, o problema é dela. Não é o Estado que tem que proibir o comércio de maionese ou criar regulamentações sobre maionese. Se uma pessoa quer consumir sal e se arriscar a ter pretensão, o problema é dela. Não é o Estado que tem que criar limitações para o consumo de sal. E aí a gente pode colocar todo tipo de barreira que o Estado coloca diante do direito de escolha das pessoas. Comprar remédios, comprar alimentos, automóveis, o que for. O Milton Friedman pensa que o Estado deve ser extremamente limitado a determinadas ações. A proteção do país contra ameaças externas, ou seja, através das forças armadas. Ter essa proteção contra uma invasão externa, contra guerras. Um sistema jurídico que seja mínimo, apenas extremamente necessário, sem ter regras que limitem o poder do ser humano de exercer a sua liberdade. Ou seja, a gente vai pensar no sistema judiciário que vai, por exemplo, punir crimes, punir roubo, punir homicídios, punir estupros, violência e tudo mais. Mas não um sistema legal, por exemplo, que vai ficar criando diversos tipos de regulamentações. É um sistema legal que não vai, por exemplo, regulamentar como você deve trabalhar, ou como você deve agir, ou outras coisas assim. Ele acha que isso tudo simplesmente fica ao encargo das escolhas do ser humano. Um outro ponto que é importante também, que ele coloca, é que é um aspecto importante também do Estado, garantir a manutenção dos contratos. que é um princípio fundamental para o capitalismo existir. Por exemplo, se uma pessoa pega um empréstimo de R$100 mil com o banco e ela não paga, o sistema jurídico do Estado tem que forçar essa pessoa a pagar. Se você compra um carro e 60 prestações não paga, o sistema jurídico tem que te obrigar a pagar. Se você assina um contrato com uma determinada empresa, você tem que cumprir. Ou seja, as obrigações contratuais devem ser garantidas pelo Estado. O sistema jurídico tem que cumprir essa sua função. Então, a gente tem aí como essa concepção de Estado, para o Milton Friedman, para que a liberdade possa, de fato, ser exercida. O Milton Friedman era um economista, Então, os seus principais trabalhos, o principal cerne do seu pensamento, gira em torno da liberdade econômica. Em Capitalismo e Liberdade, a gente vai ter essa manifestação dele. É um livro bem mais acessível, não é um livro de economia complexo, é um livro onde ele vai abordar de uma forma bem inteligível a sua maneira de pensar. Então, o Milton Friedman, ele nos traz muitos questionamentos acerca da questão econômica. Ele pensa que a melhor forma de um sistema econômico funcionar é através da plena liberdade de mercado. Qualquer um pode investir em qualquer coisa, qualquer um pode montar qualquer negócio, qualquer um pode exercer qualquer tipo de profissão, qualquer um pode consumir o produto da forma que bem lhe convier. Vamos pensar, então, como é isso. Se eu quero montar uma loja de ração, eu não tenho que ser obrigado a ter um curso de veterinária ou, então, a contratar um médico veterinário. Quem tem que decidir se aquilo que eu estou ofertando é o próprio mercado, não é o Estado que tem que me limitar a isso. Se eu quero comprar um produto veterinário, uma ração, uma vacina, numa loja onde não haja um veterinário responsável, o problema é meu. Eu que estou fazendo essa escolha, o livro de espontânea vontade. Então, o Milton Friedman pensa que quando existem intervenções desse tipo, o livro mercado se perde e acaba gerando distorções. Vamos, por exemplo, pensar nessa questão de uma loja veterinária, de uma pet shop, como se diz atualmente. Se o governo cria obrigações de pet shops terem veterinários, ele vai criar uma restrição de mercado. Então, isso vai prejudicar a otimização desse segmento de trabalho. Possíveis empreendedores não vão poder empreender porque existe limitação no mercado e possíveis compradores vão deixar de comprar porque esses empreendedores estão impossibilitados de oferecerem os seus serviços. E com isso, você vai criar o quê? Um pequeno grupo que vai ter acesso a esse mercado de trabalho, vai fazer com que os preços se tornem mais caros. Afinal de contas, a gente tem a lei da oferta e da demanda. A oferta reduzida faz com que os preços subam. E isso vai ser prejudicial para todos. Então, o Friedman pensa que a liberdade de mercado tem que ser plena. Só vai haver otimização. Só vai chegar a um ponto ótimo de funcionamento do mercado se não houver restrições do Estado. Vamos pensar. Se a gente abrir uma pessoa, vai abrir uma empresa. O Estado enche de burocracias. Isso vai prejudicar o livre empreendimento. Você quer abrir uma loja. Você precisa tirar um monte de tipos de certificados. Tem que precisar de registro da junta comercial, alvará da prefeitura, alvará do bombeiro. E todas essas exigências. Isso vai fazer com que a possibilidade do empreendedorismo seja prejudicado e que o desenvolvimento econômico não chegue a um ponto ótimo. Se você desiste de abrir uma loja porque você não consegue cumprir com todas essas burocracias, você vai deixar de ofertar produtos para o mercado, vai deixar de satisfazer clientes, vai deixar de gerar empregos para as pessoas. Então, o Milton Friedman vai partir desse princípio. O Estado tem que ficar de fora. Ele pensa que o mercado, a vontade do consumidor, o interesse do empreendedor em lucrar sempre vão chegar a níveis de entendimento, que vai ser sempre um ponto ótimo. E isso aí vai fazer com que o mercado flua de forma natural. Os ruins vão ser eliminados porque o consumidor sempre vai procurar o melhor. Seja o melhor porque tem um preço mais baixo ou porque tem o melhor produto. Alguns vão comprar um produto de qualidade inferior ou mais barato. Outros vão comprar um produto superior ou um pouco mais caro. E, basicamente, quem define isso são compradores e os ofertadores de produtos e de serviços para esse mercado. O Milton Friedman, ele considerava que as categorias, as entidades representacionais mesmo deveriam ser abolidas. como, por exemplo, a gente tem conselhos regionais de enfermagem, de farmácia, de arquitetura, de medicina, o AOAB. Ele parte do princípio de que esse tipo de instituição ela fere o princípio do livro mercado. Porque, se você quiser contratar um advogado que nunca estudou direito na vida para te representar no tribunal, o problema é seu. Você tem o seu direito de escolha e você arca com as consequências das suas próprias escolhas. Se você quiser comprar remédio numa farmácia sem farmacêutico, remédio que você sabe que não é bem cuidado, o problema é seu, você que está escolhendo. Se você quer se consultar com um médico que nunca estudou medicina na vida, você está agindo por sua conta em risco. Não é o Estado quem tem que dizer que um pode trabalhar e o outro não pode trabalhar. O Milton Friedman, esse pensamento liberal, ele costuma receber uma crítica muito forte com relação ao seu potencial de redução de pobreza. que haveria determinados grupos dentro de uma sociedade que jamais conseguiriam entrar dentro desse sistema amplo de livre comércio. Não vão ser empregados, não vão conseguir atingir bons níveis de educação para conseguir bons empregos, não vão ter recursos para serem empreendedores. Ou seja, são aqueles mais pobres, os mais prejudicados da sociedade. O Milton Friedman criou uma ferramenta chamada de imposto de renda negativo. O imposto de renda negativo é algo muito semelhante ao que há essas ferramentas de transferência de recursos que a gente tem no Brasil, como o Bolsa Família, por exemplo, o BPC. As pessoas mais pobres, as pessoas com as rendas mais baixas, receberiam do Estado uma determinada quantia para que o seu poder aquisitivo seja um pouco maior. Ou seja, o Estado, por ser mínimo, ele não vai oferecer educação, ele não vai oferecer saúde, ele não vai oferecer nada disso. Porém, ele vai oferecer uma determinada renda transferida por ele para que essas pessoas possam contratar esses tipos de serviço ou comprar bens e produtos por conta própria. Ao invés de você ir numa farmácia do governo pegar um remédio, o governo vai te repassar o dinheiro para você comprar um remédio. Ao invés de você precisar ir no médico que o governo escolheu para ficar naquele posto de saúde do seu bairro, você vai pegar o dinheiro que o governo te repassa e vai no médico da sua preferência. Isso aí vale para todos os tipos de bens e serviços. Escola, ao invés de você ir na escola que o governo colocou no seu bairro, você vai escolher a escola que mais te agrade, que mais tenha o perfil que você acha interessante ou para você estudar ou para os seus filhos estudarem. Ou seja, você teria, então, através do imposto de renda negativo, uma garantia de que o livre mercado vai fluir, de que o Estado não vai estar interferindo em nada, não vai estar colocando escolas, não vai estar colocando serviços de saúde, não vai estar forçando a população a ir em nenhum tipo de profissional ou de usar alguns serviços que ela ofereça. E vai estar, sim, garantindo também que os mais pobres tenham o direito de consumir tanto bens quanto serviços conforme a sua livre e espontânea vontade lhe ditar. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.